Fala galera do Plus Geek, aqui é o Heed e hoje vamos falar sobre a segunda temporada de Demon Slayer. E para isso eu trouxe uma convidada mais do que especial que é a Nezuko. Nezuko, digam oi para o pessoal. Muito bom Nezuko. E antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que vamos lançar aqui no canal. E também, não deixem de comentar o que vocês acharam dessa segunda temporada. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Na primeira parte dessa segunda temporada de Demon Slayer, nós revisitamos os acontecimentos do filme Mugen Train. Filme que se vocês não assistiram, não sabem o que estão perdendo. É simplesmente sensacional. Ele está disponível em algumas plataformas digitais para vocês poderem assistir com a mais alta qualidade. Porém, quem não assistiu, pode acompanhar todos os eventos com algumas informações adicionais no começo dessa temporada. Trazendo mais elementos para a personalidade de Rengoku. O Hashira das Chamas que foi, sem dúvida nenhuma, o grande destaque do filme Mugen Train. Após essa revisitada ao filme, entramos no arco inédito, que é o arco do Distrito do Entretenimento. Onde Tanjiro, Inosuke e Zenitsu vão auxiliar o Hashira do som, Tengen e Uzui. Com o passar das investigações, eles percebem que o Distrito está sendo dominado por uma dupla de Anins, que são irmãos. Que são a Lua Superior 6, que seria a Daki e o Giyotaro. Antes de entrarmos na questão de combate, temos que ressaltar alguns aspectos técnicos. Primeiro, a animação continua o mais alto nível. Ao front table, ela não deixa a desejar em relação à animação. Tanto nos cenários, pelo arco do Distrito do Entretenimento, ele ser um arco mais escuro, luxuoso e com uma iluminação diferenciada. Em relação a uma iluminação ambiente, uma animação de qualidade era de extrema importância para passar toda essa atmosfera. E a animação, como sempre, dá um show. Fora isso, também temos a questão de combate. Se vocês acharam as lutas da primeira temporada incríveis, vocês podem ficar despreocupados, que com certeza aqui a qualidade se mantém e, digo mais, ela aumenta. Onde tivemos um destaque até grande para Nezuko nesse aspecto. Né, Nezuko? É isso aí. Continuando, as lutas são extremamente bem coreografadas. A câmera é sensacional e dá uma proporção para a qualidade de batalha que raramente nós vimos em algum anime. Como não poderia deixar de ressaltar, a trilha sonora dessa temporada continua sensacional. Temos tido um show nessa questão no filme do Mugen Train, onde a trilha sonora realmente brilha. Numa um aspecto que faz total diferença quando você acompanha as aventuras de Tanjiro e seus amigos em relação ao mangá. Assim como no filme de Demon Slayer, nós tivemos um grande destaque e, também vai ressaltar para o começo dessa temporada, para o Rengoku, o arco do Distrito do Intertenimento. Ele nos apresenta mais sobre o Tengen Uzu e o Hashira do som, mas sobre suas habilidades, sua história e, realmente, o background dele é muito bom. Aí, vocês vão deixar nos comentários quem vocês preferem até o momento, se é o Rengoku ou o Tengen. Não deixem de comentar, queremos saber a sua opinião. Não é mesmo, Nezuko? É isso aí. Também, não podemos deixar de ressaltar que o tom cômico está presente ainda nessa temporada, assim como o drama. E o drama é muito bem desenvolvido em Demon Slayer. O autor consegue nos dar empatia para determinadas situações e personagens. E digo mais, embora ele consiga sempre mostrar o quão bom os seus vilões podem ser cruéis, ele também nos mostra que eles também podem ter uma história que você pode se comover. E que, muitas vezes, uma pessoa pode se tornar um monstro se olhar para o abismo por muito tempo. A segunda temporada de Demon Slayer nos trazem novos elementos, novos personagens, dão dicas do que vai acontecer no futuro. E se vocês assistiram o penúltimo episódio, como espero que tenham assistido, sabem muito bem do que estou falando por causa de uma certa marca. E, com certeza, a perspectiva para essa animação é a melhor possível. Lembrando que a terceira temporada já foi confirmada e também continuará sendo produzida pela Infotable. Ou seja, podemos esperar mais um material de qualidade pela produtora. Um dos pontos positivos que, com certeza, colocou o Demon Slayer no radar de como uma das animações mais populares nos tempos mais recentes. Bem, pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Nezuko, suas considerações finais? É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.